Olá, meus queridos amigos inscritos no canal, eu espero, Spook Houses, Casas Assombradas, aqui é o Rodrigo novamente para mais uma análise, é, de novo, né? É crone, crone, quero crone, crone, traz o crone, meu Deus, o crone, esse não é o canal do crone? Tem gente que me perguntou, me inscreveu ali no box, vem cá, esse aqui não é o canal do clone não? Cadê ele? Todo mundo pede aqui para a gente fazer análise, eu não sei se vocês gostam mais do clone ou das minhas análises, eu vou jogar essa enquete aí nas redes sociais para saber, quem que é mais querido aqui do Spook Houses, eu ou o clone? Porra, meu canal é o secundário do clone, daqui a pouco ele vai fazer upload dos vídeos dele aqui. Mas todo mundo me pede os vídeos dele, tem inscrito que perguntou, ei, vem cá, essa semana não tem clone não? Tá bom, vai, vamos fazer análise do nosso queridíssimo Henrique, eu gosto dele, tenho um carinho enorme, às vezes quando ele me bipa, né? Rodrigão, dá umas dicas aí, me ajuda aqui, fiz uma meleca, me dá uns... A gente conversa, eu gosto dele, uma pessoa muito querida, tanto aqui pelo Spook Houses, pela família, mas também, obviamente, pelo YouTube, eu acho que ele ganha as pessoas pelo sorriso, pelas brincadeiras, pelo entretenimento. Tem gente que me pergunta, mas não é terror o canal dele? Eu vejo por um entretenimento, eu me divirto, eu dou risada. Eu acho que ele faz umas coisas tão inusitadas que é para a gente se divertir, né? Tem canais aí que são muito mais terror, aquele negócio de banho de sangue na tela, joga sangue, deep web, né? E traz muito mais imagens aterrorizantes do que o clone. O clone eu vejo, eu dou risada. Ele diz Samara no cinema, com essas brincadeiras dele eu dou muita risada. Mas vamos ao que interessa. Muita gente me pediu aqui para fazer análise dos vídeos dele, eu achei um vídeo aqui que eu não tinha feito análise, que é o Ritual da Fotografia. Eu não sei o que é isso. Tem 23 minutos, então vai virar uma série da Netflix, a gente vai fazer em 5 capítulos. Brincadeira, né? Mas vamos fazer aqui a análise, já virei aqui o monitor para vocês visualizarem, e vamos ver o que acontece, que ritual é esse, o que acontece, que macumbinha é essa, né, macumbinha? Vamos analisar e vamos ver o que é isso. E aí, galera, beleza? Aqui quem fala é o clone, vou ver se você fica com mais um vídeo, mais um vídeo que eu trago aqui para o canal, pessoal. E sim, ainda bem, vou fazer o vídeo que eu falei que eu ia fazer, no vídeo que eu gravei, com... Essa doidinha... É, quem é que é o cara que chama a namorada de vermelhazinha? Enfim, você entendeu. Estou aqui com a Carol, beleza? Sim, beleza. O vídeo de hoje, pessoal, é o Ritual da Fotografia. No último vídeo, no último vídeo que eu fiz com ela, que é esse daqui, ó, do gado Andy, eu comecei, na verdade, falando que eu ia fazer esse ritual, só que ela trouxe esse doente... Isso, eu fui interrompido, então eu não consegui fazer o ritual da fotografia. Eita, ó, lavação de roupa suja. Mas, galera, não deixe de deixar o seu gostei, de se inscrever no canal, se por acaso você também não foi inscrito. Você está vendo alguém hoje? Já sabe. Tá, mas olha a câmera. É, o problema. Eu sei onde é essa câmera. Ah lá, ó, ali a camerazinha ali, ó. Pô, que legal. É a Polaroid. A galera não sabe do Plinho, né? O quê? Porque a galera não ia comprando no meu canal secundário. Apesar que eu posto um vídeo de 3x3 lá no mar, mas a galera não conhece o Plinho, enfim, ainda não sabe. É o Plinho. Mas o Plinho, pessoal, é esse gatinho aqui, ó. Que bonitinho. Mas a câmera, pessoal, é essa daqui. É uma Polaroid. É o último vídeo. Ela funciona basicamente o seguinte. Ela é uma câmera. Se você tirar foto e ela sai aqui, foi? Mas ela é uma câmera que você tira a foto e ela sai a foto na hora. Tipo, é instantâneo. Não precisa de revelar. Então é basicamente isso que a gente vai fazer no vídeo de hoje. Vai fazer um ritual, vai tirar a foto com essa daqui. Eu vou mostrar pra vocês na hora, enfim. Quero mostrar também a vocês aquele quadro ali, que eu não sei onde eu vou colocar ainda aqui. De onde veio isso? Esse quadro ali que vocês, se vocês pra casa não estão vendo, ela tá uma moça, né? Ali, olha só. Quando eu vou andando... Ah, eu já vi esse quadro. É muito legal. Ah, bem. Quando eu vou andando, ela... Ela some, tá vendo? Então eu tô pensando em comprar uma série de quadros e colocar aqui na parede depois. O ritual, então, a Carol, que vai ler os passos, né? Do ritual. E sempre foi o que veio, então, quem é convidado a sempre ler. O ritual da fotografia. Requisitos. Dois jogadores, pelo menos. Quanto mais, melhor. Só temos dois, dois e dois. Uma corna, fio, barbante ou qualquer coisa que possa ser cumprido o suficiente pra poder juntar as duas pontas e fazer um ser. Uma tesoura ou saco ou qualquer coisa que corte. Um pequeno espelho pra cada participante. Uma câmera com flash. Não utilize câmera de celular. Um copo. Uma bebida alcoólica. E um cômodo silencioso. Aí o jogo. Primeira parte. Preparação. Comece a meia-noite. Faça um círculo com acordes usando as extremidades com um nó. Coloque a corda no meio do cômodo. Coloque o copo no meio do círculo formado pela corda. Enche o copo com a bebida. Os jogadores devem se sentar em um círculo ao redor da corda. Em nenhum momento, os jogadores devem se sentar dentro do círculo formado pela corda. Tem que ficar de lado e fora. Cada jogador deve colocar o seu espelho à sua frente com a parte espelhada voltada pro teto. Um jogador, propriamente escolhido pelo grupo, deve deixar próximo de si a câmera. Aí tem a segunda parte, que é o jogo. Os jogadores devem deixar os olhos e dar as mãos. Cada jogador deve dizer um após o outro. Eu acredito em você. Em seguida, todos os jogadores devem repetir três vezes seguidas em um único som. A porta tá aberta, por favor, hein? Daí os jogadores podem abrir os olhos. E o jogador responsável pela câmera tem que pegar a câmera e falar Eu peguei você. Em seguida, ele deve apontar a câmera pro meio do círculo e tirar uma fotografia com a câmera apontada pro centro. Depois, ele tem que passar a câmera pra quem tá do lado dele. O jogador que recebeu a câmera também deve dizer Eu peguei você e tirando uma fotografia com a câmera apontada pro centro. Em seguida, ele deve passar a câmera pro jogador do seu lado. Mas caindo e voltando, o pessoal tem a linha. Repita o nosso processo até que cada jogador tenha tirado três fotografias cada um. Em um momento qualquer, durante o ritual, um dos jogadores começar a chorar ou se sentir enjoado, Não deixem que ele fotografa. Ao invés disso, passem a câmera por trás. Depois que a câmera tiver passada três gestões, o círculo dos jogadores, ela pode ser colocada de lá. Cada jogador dá o seu espelho pra baixo, acender as ruas e, usando a tesoura ou faca ou qualquer coisa, cortar a corda. Tirem um copo no meio do círculo e esvaziem. É recomendado que vocês joguem a bebida em pedaço de terra. Não bebam essa bebida do copo e preferem se escarrem esse copo. Jogadores podem... E aí, ué, em quanta coisa? ...pós que foram tiradas durante o ritual após o termo. Observem a pós do acantamento. Daí tem algumas informações adicionais. Se alguma das situações conseguir acontecer, não prosseguam o ritual. Parem imediatamente e um ou mais jogadores começarem a agir de maneira estranha, fora do comum. Ou um ou mais jogadores alegar que estão se sentindo assustados ou com medo. E daí, se caso, um dos jogadores, nas condições de estar acima, tirar uma foto, não morem pra essa foto e destruam a câmera mais rápido que você. Os ingredientes pra uma cumbinha dessa noite... Uma cumbinha. ...com flash, que a gente já tá aqui. Vamos lá. Na verdade, espelho pra cada participante, como só eu e a Carol, a gente vai precisar de dois, dois espelhos, um recetino, uma linha, né, um cordão, um barbante, enfim, a gente pegou um laranjinha aqui, uma taça de cristal. Na verdade, não precisa ser uma taça de cristal, só um copo. Acho que como eu sou rico, a gente usa taça de cristal, né? Acabou. Uma vodka, da marca Paga Noite, na divulga. Vamos fazer aqui mesmo, vamos ver o que a gente pode fazer. Sim, vamos lá. Pessoal, a gente fez o ciclo, como tava no ritual pra fazer. Meia-noite e quatro. Hora da beiradagem. Eita, foi o cão que botou pra nós beber. Olha lá. Aí, foi pro santo. Eu acredito em você. A porta está aberta. Por favor, entre. A porta está aberta. Por favor, entre. A porta está aberta. A porta está aberta. Por favor, entre. Não. Pessoal, o seguinte, começamos aqui. Próximo passo, eu tenho que tirar uma foto e depois passar pra você, né? Isso, três vezes, né? E tirar a foto do centro? Vou tirar de longe, que aí pode ser que te pegue também, tá? Eu peguei você. Eita, o que será? É legal essa polaroide, hein? Não pode ver. Olha. Virada, né? Tá, tá. Tá, tá. Geralmente, na casa do clone, os pontos mais factíveis de entrada e saída de energias ou obsessores ou espíritos ou o que for, geralmente é o canto onde ele está aqui, tá? Atrás desse sofá, no canto, seria a direita dele, tá bom? Na cozinha, tem algum entra e sai, mas agora não tem ninguém lá. Aqui é factível aparecer algum obsessor curioso pra poder ver o que está acontecendo na casa do clone. No quarto, no final do corredor, eu acho que a direita é o quarto dele de dormir, a esquerda é o salão de jogos, uma coisa assim, o banheiro fica no meio, né? Não tem nada. Tá, só o quarto dele lá das imagens, dos brinquedos e tudo mais, está com uma energia meio carregada ali, viu, clone? Precisa dar um zeriguidum ali, precisa dar uma limpada. Tem uma energia acumulada lá de algumas melecas, precisa dar uma limpada, mas nada de espíritos. Mas é só energia mesmo, ruim. Às vezes as pessoas podem entrar, sentir falta de ar, aperto no peito, não se sentir muito bem no quarto, não. Mas aqui, ó, atrás desse sofá, é factível ter a percepção de alguma coisa. Eu peguei você. Eita, pegou. O que será, o que será? Não pode ver. Bom, o Palauroide demora pra revelar de qualquer jeito, né? A cozinha fica lá atrás, atrás dela está a cozinha. Põe um pulzinho? Eu peguei você. Bom. Eita. Lá atrás dela não tem nada, tá? Não tem nada. Eu peguei você. É mais factível sair alguma coisa atrás do clone. Quer dizer, se realmente fosse pra captar algo. Geralmente essas máquinas, elas são difíceis de captar. Mas, não saiu. Vai ter que pedir a segunda via. Não, você não. Eu peguei você. Acabou o filme. Não sei, eu tô comprando uma nova coisa. Acabou. Tá, mas por que que não saiu? Acabou o filme. Mas se abrir ele não vai... Não, não tem mais filme. Não tem mais filme? Não tinha nenhum? Não tinha nada. E como que tava contando três? Não tinha nada. É porque o pessoal aqui, ó. Aparecia aqui, ó. O número de filme. Não é, é pelo flash. Eu acho que deve ser sem filme, né? É. Mas aparecia ali, tava constando quatro. Pessoal, a gente mudou o filme aqui. Boa. A próxima seria... Vamos lá. A Carol, que ali tem três. Então... Então, nós vamos ver uma ali. Então, tá faltando mais três, né? Vai lá. Bora. Vamos ver o que sai atrás do clone. Né? Sai um obsessor ali, ó. Amiguinho! Vamos lá. Eita, zicada. Agora saiu. É, já tá saindo estranho, né? Tá saindo filme possuidinho. O que foi? Isso não é o relírio da sua capa, né? Boa! Saiu a capa. É, legal. É, te peguei. Eu peguei agora. Boa. Tá saindo. Não dá pra ver, porque ela sai branca. Não dá pra ver, porque ela sai branca. É. É, a Polaroid demora pra... Pra... Pra o filme revelar, tá? Eu tive Polaroid. Eu peguei você. Foi? Foi? Tá. A minha... A sua, a minha, a sua, a minha, a sua, mais uma. Eu peguei ela aqui. Legal essa imagem. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que será, o que será? Tá. Agora, pela regra, a gente pode cortar a linha. Cortar a linha, jogar a veredatória e a... Só que, como a gente tem o quê? Eu acho que 15 filmes ainda, né, Alex? Tem teste aqui, mas é ali. A gente vai andar pela casa e vai tirar foto, mano. Porque eu achei, sabe, meu? Muito pouco. Muito pouco. Tipo, 6 fotos só no ritual. Enfim, de qualquer forma, eu peguei você. Caramba, velho. Me proponho aqui, achei que tinha alguém ali, velho. Não. Vem aqui. Da casa eu vou deixar aqui em cima. Da casa em cima e embaixo, tá. Eu peguei você. Cozinha não tem nada. Geralmente a porta é uma boa. Boa. Pegou alguma coisa aí em cima, vamos ver. Você ouviu? Eu peguei você. Vai no canto da sala. Vira e tira perto do sofá. Ó, pessoal, a gente tá deixando tudo aqui na ordem aqui. Eu peguei você. Ó, pessoal, eu vou deixar tudo aqui. Ó, tirar o meu quarto aqui, ó. Ó, o meu quartinho. Esse é zicado. Esse quarto aqui tem coisa, hein? Eita. Esse é o quarto dos brego-dego dele, não é? Falhou? Acabou. Acabou. Eita, câmera zoada, hein? Câmera zoadinha. Eu tive uma ideia de tirar dois bonecos lá. É, o quarto onde tem as energias meio zeriguidão dele, né? Eu peguei você. Bora ver essas fotos, menino. Última foto? Pessoal, a gente vai colocar no filme, porque é dez de cada, então já foram uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Ah, não, é porque tem as de baixo, né? É, tem as de baixo, então são dez por pacotinho. Tem quanto ali? Vai ser um negócio. Porque a primeira foto tem que sair daqui, ó. É. Pessoal, o que é que a gente vai fazer? Vocês podem ver que o quadro ali é... Ele fica de um lado, aí fica uma mulher e o outro. O que é que eu vou fazer? Eu vou tirar uma foto. Eu peguei você. Fazer o seguinte, pessoal. Eu acho que tem muita foto pra gente ver. Vamos ver isso agora? É, vamos lá. Ó, eu vou começar da primeira. A primeira foto aqui, né? Ah, é verdade. Tem que cortar o círculo aqui, velho. Ah, eu encortei. Oi. Vou olhar a primeira foto em você, hein? Ah, vai. Tá, a primeira foto. Essa daqui, né? Eu tirei. Eu tirei. Tá. Nada. Ficou preto, né? Aí, pessoal, ficou assim. O espelho aqui ficou preto, por algum motivo. É, flex. É. Mesma coisa. Não tem nada também, né? Feio preto? Uhum. Tá. A velha lá vai funcionar lá embaixo. Nada, né? Nada, né? Vem, vem. Não. Tá. Mas vamos lá. Vamos lá. Esse também? Vamos. Não tem nada. É, tem um pé ali. Eu acho que tem que você tirou, né? É, vai. Vou olhar um pouco. Não tem nada. Eu? Eu? Eu, eu. Eu, eu. É o reflexo. Não tem nada. Ah, mas dá o flex. Não sei que ele foi essa preta. Não. Tá vendo? Pode. Tipo, eu não tenho um pé. Não tenho nenhum. Ah, pode só ver. Não sei. Deixa as reveladas só aqui embaixo, tá, pessoal? Não sei se vocês estão conseguindo ver. Mas as reveladoras estão colocando ali embaixo Só que é uma questão de organização É, tá acontecendo os reflexos Isso é o reflexo da luz Do clone Tamanho do luminoso do clone Nossa Ah, tá só a batida aqui É Sorria, você está sendo filmada Eu achei que por ser flash ele fica com o olho esquisito, sabe? Os olhos vermelhos, né? Porque o flash dela não é de uma vez, né? Mas não ficou... Vai, mudou Quarta dos erigdons Não, só de palhaço que medo Falta quantas? Falta três Não, só de palhaço Ah, tá Faltam duas Vamos lá É o quarto do zirigdum dele Ah, do lado do Adam O Adam possuidinho Que coleguinha Não sei nem o que está do lado dela Ah, o Baby Blue Ah, mas está do lado do lado, né, filha? Mãe, temos aqui para a luz de mim, eu tô de novo Eita, derrubou Eita, derrubou Eita, derrubou Eita, o que é isso? A mesma... Por que está com... Eu mudei de lente para vocês conseguirem enxergar melhor a foto Aí, pessoal, ó Tem uma... Tipo uma nuvenzinha aqui, ó Uma faixa branca nessa daí Carol colocou as fotos aqui Todas que a gente tirou até agora Porém, só essa E essa daqui Saiu meio... Meus Wada, tá vendo, ó Essas duas daqui Seria o Adam possuído? Hã? Deve tirar o outro só Porque o meu quadro vai dar para o vídeo, eu acho Tá, eu vou mudar de lente para o sol de novo Tá, vamos lá Então, saberá Olha, as duas locais são diferentes Uma no quadro, né E a outra no boneco E a outra no boneco Então, tipo, quer que eu tire? Deixa eu tirar agora Pode tirar? Pode Você tem que falar que eu peguei a pessoa? Não, só tira Daquela Mas já... Já acabou eu morrendo aqui, ó Agora só vamos lá Tira uma foto meio do Adam Tchau Vocês aí que me seguem lá no meu Instagram Eu vou postar essa foto que eu vou tirar agora Lá no meu Instagram Quero ver vocês lá curtindo Daqui a pouco a gente vai ver essa foto que eu tirou Ver se tem alguma coisa Mas vamos lá Vamos lá Seguindo Eita, o mistério É o quadro da possuída Galera, a gente esperou um pouquinho Porque quando a foto sai Ela sai ainda meio que ruim Então quanto tempo vai passando Mas ela vai ficando uma resolução mais Mais do lado de se ver Então as duas Que apareceu Não é reflexo Não é reflexo Tipo, tem alguma coisa branca nas duas fotos Alguém não gostou da foto, hein Acho que ele não gostou de sair na foto Oxe Que bobo, hein Tá Mas voltando aqui Pera aí, eu vou só mostrar a foto Olha o seu demônio Mas voltando aqui Essas duas fotos aqui Olha o demônio Foi que ficou zoada lá Olha lá Elas estão assim Teve uma outra aqui Que foi no quarto Que ela também teve Uma falha É quase no mesmo lugar O quadro tá mais ou menos Aqui, ó É Mas vocês viram alguma coisa Diferente nas fotos Me coloquem nos comentários aí Porque aparentemente Não teve mais nada Além dessa, né E olha o que a gente tava vendo aqui Mas só foi nessas três aqui Que deu Esquisito Aqui nela mesmo Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham gostado Não esquece de clicar No botão de gostei Obrigado por se inscrever Pra ter mais vídeos aqui Então clica no botão de gostei Pra ter mais vídeos aí Se você assistiu o vídeo até aqui Faz o seguinte Coloca aqui Hashtag fotografia Eu quero ver se você Tá vendo aqui Assiste o vídeo até o final Então Hashtag fotografia Quero ver você Que tá assistindo até essa agora Só pra saber Se você tá comprando o vídeo até aqui Beijão Tchau Beijão Valeu Teremos mais uma imagem agora Da câmera Mas vamos lá Vamos conversar É muito difícil Captarmos imagens Por meio de câmeras Tá Mesmo as câmeras Com altíssima resolução Câmeras que seja Até mesmo Kirlian e tudo mais É muito difícil Captar algo relacionado Ao mundo espiritual É Eu mesmo tenho Câmeras aqui interessantes Pra poder gravar pra vocês A gente faz lá O O Testando Demo O Fantasma é Minha Casa E outras E outras gravações Com câmeras muito legais Com qualidade muito boa Com resolução de ISO De abertura de diafragmas Que são realmente Muito legais E usadas hoje em dia Pra Pelos youtubers Pra gravação externa Pra um monte de coisa E nunca consegui Captar realmente Uma manifestação A partir de uma Evocação que eu fiz A única manifestação Que aconteceu Foi o Fantasma Minha Casa 12 Que eu estava No quarto de oração E a porta do quarto Se fechou Meio que enfurecida E dá pra ver Um vulto Pela Pela fresta Da porta E aquilo lá Foi um conjunto Obviamente De iluminação Da sala Com a câmera Muito bem posicionada Eu não sei De onde veio Aquela batida De porta Porque as janelas Estavam fechadas Mas que foi um susto Foi Mas Depois disso Eu botei sensor No quarto Botei Kinect Botei câmeras No quarto E tudo mais Nunca Nunca mais apareceu Um grande problema Das imagens É realmente A questão Da iluminação E do reflexo A luz branca O Kline estava usando Uma luz branca Muito intensa Muito forte E essa luz branca Ela reflete muito Sobre as superfícies Seja o quadro Seja Qualquer iluminação Que tenda a ter reflexo Quando você bate o flash Então Ele está filmando Tem aquela luz Muito forte Tem o flash Então nós temos Duas incidências De luzes muito fortes Sobre qualquer matéria Se a matéria for Por exemplo O boneco Que é de porcelana Ou o quadro Que tem o vidro Na hora que essas duas luzes Incidem Elas batem E refletem Na hora que ela bate E reflete Ela vai refletir Como uma abertura de luz Porque você está incidindo A luz Cônica Está vindo uma luz cônica Na hora que ela bate Ela te devolve Esse cone de luz Que eu acredito Eu acredito Não sou o técnico De iluminação Mas é que a gente aprende Um pouco de iluminação Quando começa a fazer O canal Não é mesmo? Então eu acho que aquele lá Torna-se um cone de luz Mas é uma brincadeira Muito legal É um teste Que realmente É factível A gente testar Vamos ver se dá Para pegar alguma coisa Ou não Eu gosto mais De utilizar Os gravadores Eu acho que a frequência De captação Ela é muito mais sensível Do que a câmera Então o áudio Fica mais interessante Para a gente poder Captar Pegar Qualquer tipo De vibração Ou manifestação Sonora Que venha De entidades Mas a câmera Eu mesmo Uso bastante Tenho várias câmeras Aqui E eu Peno Para conseguir captar Alguma coisa legal Para vocês Mas de novo É muito legal É um canal Bem divertido Eu gosto bastante Do clone E do macumbinha Ele traz esses testes Essas brincadeiras Aqui Que eu também Falo Da onde ele tira Essas coisas Cara Mas um dia Eu vou fazer Um desses Um dia eu vou fazer Tá bom Mas eu agradeço A todos vocês Muito obrigado Pela atenção Muito obrigado Pelo carinho Muito obrigado Por se inscreverem no canal Spook Houses Casas Assombradas Nossa família Cresce A cada dia E eu sou muito grato A todos vocês Mas dois recadinhos É, é, é Pera só um minuto Não se esqueçam Se vocês procuram uma ajuda No sentido de Poxa, eu tenho uma doença Eu preciso de um tratamento Eu preciso de um tratamento Que o tratamento Da medicina tradicional Não está me ajudando O suficiente Lembrem-se O Spook trabalha Como terapeuta E psicoterapeuta De terapias Das Filipinas Onde nós tratamos Desde problemas Musculares Gripes Até câncer Leucemia Gordura no fígado Problemas seríssimos Tá Então se vocês Precisam de ajuda Mandem um e-mail Para limpezadecasas Arroba gmail.com Ainda tem pessoas Mandando para o Casas Assombradas E fica complicado Trabalhar dessa maneira Por favor Ajuda Solicitação de ajuda Limpezadecasas Arroba gmail.com E não se esqueça Da nossa lojinha Gente Casasassombradas.com.br Tem coisa legal lá Geralmente a gente coloca Algumas surpresinhas Para vocês Então por favor Se atentem Ao que ocorre Ao que ocorre No nosso Sitezinho ali Do nosso e-commerce Do canal Tá bom? Muito obrigado a todos De coração Eu vejo vocês Nos próximos vídeos E bons sustos A todos nós